Livro de Atos, capítulo de número 2, versículo de número 14. Quem encontrou, expresse um glória a Deus. Pedro, porém, pondo-se em pé com os onze, repetindo, Pedro, porém, pondo-se em pé com os onze, em algumas traduções está, e levantando-se, Pedro, Bíblia aberta e coração aberto, pode se assentar. A leitura que nós acabamos de fazer se dá dentro da chamada festa de Pentecostes. A leitura que nós acabamos de mencionar se dá num cumprimento de uma profecia, ou no cumprimento de uma promessa, a saber, a descida do Espírito Santo, em um dia comemorativo, em uma festa da colheita, uma festa chamada Festa de Pentecostes. Quem vai se levantar aqui, se chama Pedro. Qual é o nome dele, gente? Qual que é o nome, gente? Perceba que não é Deus que está levantando ele. Perceba que não tem também a voz de Deus dizendo, levanta, Pedro. Perceba que ele entende que é a hora de se levantar, e ele vai se levantar, e vai fazer uma defesa aos seus irmãos, que estavam vivendo um cumprimento de uma promessa, pois, na frente de Pedro, estavam pessoas que foram impactadas, pelo derramado Espírito Santo. Pessoas que estavam sentadas, como nós estamos aqui agora, Essas pessoas foram cheias do Espírito Santo, mas algumas pessoas que estavam do lado de fora, ao ver essas pessoas cheias do Espírito Santo, levantaram como que um julgamento, acerca daquilo que estava vendo e ouvindo, e as pessoas começaram, é, vou começar a dizer, olha, essa hora do dia, e esse povo está embriagado, e Pedro, ele vai se levantar, para dizer que aquilo que estava acontecendo, não era fruto de uma embriaguez, até porque, o que aquele povo estava vivenciando naquele dia, bebida não é capaz de fazer, o homem não é capaz de fazer, o dinheiro não pode fazer, só Deus pode fazer, porque as pessoas estavam cheias, do Espírito Santo de Deus, o Espírito que fora profetizado por Joel, no seu livro capítulo de número 2, versículo 28, aquilo que foi profetizado pelo profeta Joel, vai se cumprir em Atos capítulo de número 2, a totalidade do Espírito, sendo derramado, nessa terra, e sobre a vida daqueles que estavam presentes, no dia de Pentecostes, é por isso que a expressão está dizendo, levantando-se Pedro, e é muito importante que, em meio a todos os apóstolos, em meio a todos os discípulos, se levantar aqui, a pessoa de Pedro, era necessário ser ele, porque quando a gente entra na história dele, a qual nós vamos aqui, fazer toda a narrativa, acerca do mesmo, você vai ver que se trata de alguém, que foi escolhido por Jesus, Pedro, Jesus vai ao encontro dele, Jesus vai escolher ele, para ser seu discípulo, e ele vai ser escolhido a dedo, Jesus chamou, muitas pessoas, mas para discípulo, ele separou alguns, Pedro não só foi separado, mas como ele está tão próximo de Jesus, Jesus o trouxe para um lugar, onde três pessoas, eram chamadas de, família Bonerges, que significa, filhos do trovão, e Pedro é um dos tais, porque a família Bonerges, é composta por três pessoas, por Pedro, por Tiago, e por João, e Pedro, ele é chamado, para estar mais perto, a história de Pedro, pegando Lucas 5, João 21, e alguns textos, que a gente vai mostrar para você aqui, você vai ver que, é extraordinária, e que, algumas coisas que ele passou, tem muito a ver com nós, e se está na Bíblia, quer nos ensinar algo, quer nos passar algo, quer nos dar alguma lição, Lucas capítulo de número 5, Pedro, ainda não era discípulo, ele era, pescador, seu ofício, sua função, sua profissão, ele era pescador, e isso é registrado em Lucas, capítulo de número 5, a história dele na Bíblia, vai aparecer, com Jesus, indo de encontro a ele, Jesus vai de encontro a Pedro, em uma manhã, que esse Pedro, se encontra frustrado, algumas pessoas conhecem, o que eu vou narrar aqui, por canções, como a canção da Midian Lima, Não Pare, que retrata a cerca, dessa manhã, veja bem, Lucas capítulo 5, diz que Pedro, ele sai para uma noite, juntamente com o André, juntamente com o seu sócio, sai com alguns homens, e leva dois barcos, e eles vão para uma noite, a qual, eles já estavam acostumados com aquilo, de sair de casa, cheio de expectativa, e voltar alegre, porque saiam de casa, para pescar a noite, retornavam pela manhã, e levavam para casa, o resultado, levavam para casa, o resultado, e a maioria das vezes, resultado positivo, mas em Lucas capítulo, de número 5, diz a Bíblia, que eles vão ficar, a noite toda, lançando rede, que eles vão ficar, a noite toda, lançando rede, tentando, pegar algum peixe, eles estão acostumados, a pegar muitos peixes, é pesca de rede, vem muitos peixes, em pesca de rede, e diz a Bíblia, que eles vão lançar, a noite toda, em Lucas capítulo, de número 5, as redes, a fim de, apanhar esses peixes, mas, depois de inúmeras tentativas, eles chegam, a seguinte conclusão, é melhor retornar, para casa, porque esse dia, em Lucas capítulo 5, aconteceu, na vida de Pedro, o que é chamado, por mim, ou por algumas pessoas, de uma das maiores, frustração, que alguém, possa vivenciar, qual é a maior, frustração, quando você, fracassa, na área, que você tem habilidade, quando você, fracassa, no cenário, que você domina, o cenário, Pedro dominava ele, ele conhecia, o horário, ele conhecia, a rede, ele levou logo, dois barcos, mas, depois de tentar, a noite toda, um profissional, a noite toda, e não apanhar nada, é frustrante, uma coisa é eu, que não sei pescar, nem a pesca vara, agora, uma pessoa, que leva a rede, que vive disso, que é um profissional, que tem até uma empresa, juntamente com o seu sócio, alguém desse nível, desse padrão, com essa qualidade, não pegar nada, é frustrante, depois de uma noite toda, tentando apanhar, e não pegando nada, pela manhã, eles vão regressar, pela manhã, eles vão retornar, e quando eles desembarcam, senhoras e senhores, vai desembarcar alguém, qualificado, alguém que tem habilidade, profissional, experiente, vai desembarcar, alguém frustrado, por quê? Porque tentou a noite toda, e nada apanhou, eu estava pensando, nessa pregação, eu estava pedindo, a Deus uma pregação, eu estava pedindo, a Deus uma revelação, sobre isso, e Deus me falou, imagina, meu filho, o que é, pensa aí, meu filho, conjectura, e leva para a igreja, leve para as pessoas, o grau de frustração, que Pedro viveu, é um dos piores, que uma pessoa, possa vivenciar, de quê? De levar dois barcos, expectativa grande, de levar rede, de levar muita gente, e de fazer, tudo certo, e quando vai buscar, o resultado, o resultado não vem, eles não lançaram, rede errado, eles não fizeram, nada de errado, eles fizeram, tudo certo, e deu errado, fala para alguém, que está perto de você, a maior frustração, é quando você faz, tudo certo, e no final, deu errado, agora a gente não está falando, do famoso marinheiro, de primeira viagem, a gente está falando, de pessoas experientes, traz isso para um relacionamento, traz isso, para uma empresa, você sabia, que existe, uma plateia, que quando, dá errado, o pensamento, dessa plateia, é que você também, fez coisa errada, a maior decepção, na vida de alguém, de uma manhã, tipo essa do Pedro, é de ter, feito, tudo certo, e o resultado, não veio, imagine aqui, na área da saúde, chega um paciente, um médico, habilitado, faz tudo certo, conforme o roteiro, o script, e ele perde o paciente, e a mãe da vítima, ou os familiares, vai culpar o médico, e vai dizer, você estava com habilidade, você não é médico, e ele vai dizer, mas eu fiz tudo, que estava ao meu alcance, imagine, como que a noite, desse médico, quando ele perde um paciente, e sabendo que, ele fez tudo certo, e que ele estava acostumado, a fazer aquela mesma coisa, e ele salvava o paciente, você tem noção, o que é um casamento, ninguém casa, para separar, ninguém, você tem noção, um casal, que até respeitou, aquele primeiro momento, de não ter relação, sexual, antes do casamento, respeitou, fez certinho, como reza, o script, você tem noção, de uma moça, que se guardou, de um rapaz, que se guardou, e que se respeitaram, e daqui a pouco, levou para o cartório, casou, e daqui a pouco, fez a festa na igreja, aquele espetáculo, e que daqui a pouco, esse casamento, de que, a moça, não teve relação, antes do casamento, de que, foi lá para o civil, de que, fizeram uma cerimônia, de que fizeram uma festa, um banquete, e de um casamento assim, que todo mundo disse, gente, perfeito, e daqui a pouco, o rapaz, olha para a moça, e fala, eu não quero mais, nós temos um caso, aqui no Brasil, de internet, então eu posso replicá-lo, porque ele é público, a cantora, Isadora Pompeu, acho que a pronúncia, é tipo essa aí, vivendo-se em um cenário assim, fez tudo certo, o rapaz falou, não quero mais não, existe uma plateia, que nessa hora, vai dizer, a culpa deve ter sido dela, ou dele, ou deles, você tem noção, do que é, você fazer, tudo certo, e dá errado, alguém também, que vai tirar, uma habilitação, e ele tem consigo, que ele não cometeu um erro, e o rapaz, diz para ele, reprovado, gente, não dói, tanto, quando, a gente, tem uma percepção, que falhamos, em alguma coisa, tipo, quando você, dois, times, times, considerados, até seleções, e daqui a pouco, daquele confronto, sai só um vencedor, e aí, o time perdedor, na entrevista, alguém fala, eu reconheço, que o mérito, deles, jogaram melhor, eu reconheço, a gente falhou muito, aí, dói menos, agora, sabe também, aquele jogo, que o time, fez tudo certo, e que no final, eles perderam, você não tem noção, como que é a noite, dessas pessoas, a noite, dessas pessoas, gente, um dia, eu orei por uma pessoa, hoje, ela não está aqui, Fernanda, eu orei pela mulher, e, eu senti de falar algo para ela, não foi Deus mandando eu falar, eu senti, como pessoa, como pastor, eu falei com ela, assim, irmã, vai ler a Bíblia, ela falou, já estou lendo, falei, vai jejuar, eu já estou jejuando, vai para o monte, então irmã, eu já estou indo para o monte, pastor, eu estou fazendo tudo, e está dando tudo errado, você tem noção, do que que é isso, e aí vai ter uma plateia, incompleta, não completa, porque não é todo mundo, mas vai ter uma plateia, ainda para julgar, e criticar, e dizer, se está assim, é porque está em pecado, se perdeu, é porque tem culpa, nem sempre, aí Pedro, Lucas 5, desce do barco, começa a lavar rede, aqui é um silêncio pessoal, é um lavar de rede, calado, e tinha outros barcos, tem gente que, saiu em outro horário, deu resultado, tem gente que nem foi a noite toda, e deu resultado, mas para o Pedro e para o André, a noite toda, e a sensação é, hoje não deu resultado, enquanto o Pedro está lavando a rede, isso é Bíblia, Jesus vem vindo pregando, tinha vários barcos esse dia, vários, e era de manhã, tipo o Salmo 30, verso 5, tua ira dura só um momento, no teu favor está a vida, o choro, certamente pode durar uma noite toda, mas a alegria vem ao amanhecer, de manhã, Pedro lavando as redes, para voltar para casa, Jesus vem pregando, quando Jesus vem pregando, preste atenção, havia ali vários barcos, não era só o de Pedro e o de André, vários, está na Bíblia, tantos barcos, para Jesus entrar, ele entrou no barco de Pedro, aquele barco, pastor Assida, de manhã, vazio, pescadores conhecem, hoje, não pegou nada, entrar naquele barco ali, gente, tem que ser do céu, porque o que representa, o barco de Pedro, naquela manhã, cenário de frustração, detalhe, quando nós, nos frustramos, na área, que somos habilitados, ninguém, quer ir lá, no barco, ninguém, quer ir lá, Jesus Cristo, o que você está glorificando aqui, mesmo sabendo, que nada apanhou, mesmo sabendo, que é vazio, e que é cenário, de frustração, ele entra, onde pessoas comuns, não entram, e não precisa, ficar triste, com esse rostinho de, eu não tenho nada, para oferecer, está tudo vazio, e ele está dizendo assim, esse vazio do barco, é o espaço, para mim entrar, Jesus está pregando, gente, está na Bíblia, ele entra, ele entra no barco de Pedro, faz o barco de Pedro, de púlpito, que é isso aqui, que eu estou fazendo, e ele vai continuar, pregando, usando, o barco, de Pedro, ou seja, ô Pedro, esse barco, que aparentemente, é um cenário, de frustração, eu vou usar, eu vou usar esse barco, para salvar vidas, eu vou usar esse barco, para falar com as pessoas, gente, Deus não vai usar, outro barco, preste atenção, no que eu estou pregando, ele não vai entrar, em outro barco, exatamente, nesse cenário, de frustração, que Jesus vai colocar, o pé aí dentro, dizendo, eu vou usar, esse barco, e eu vou usar, esse barco, para cenário, de salvação, de alma, aquele barco, num olhar humano, naquela manhã, não seria um barco, perfeito, mas o ser perfeito, entrou naquele barco, para de ficar, se martirizando, se culpando, ele vai entrar, nesse barco, do jeito que ele está, pastor, mas está vazio, mas ele vai entrar, aí dentro, mas eu não apanhei nada, mas ele vai entrar, aí dentro, mas eu não estou, conseguindo nada, eu estou sem forças, mas ele vai, entrar aí dentro, Jesus, ele entra ali dentro, e depois de pregar, ele chama, Pedro, para um secreto, para um particular, depois de ministrar, ele fala, com o dono do barco, nós vamos, para o mar alto, é por isso, que tem um louvor, lá do mar alto, volte para o mar alto, aí, mar alto, agora cedo, na hora do Pedro, ele vai à noite, no tempo de Deus, ele vai de dia, vocês ouviram o testemunho, da irmã aqui, que até trocou o horário, aí, aí de manhã, lá vai Jesus e Pedro, quando ele chega, em um lugar, alto, mar alto, águas profundas, tirou ele do raso, e levou para o profundo, quando chegou, nas águas profundas, Jesus olha para ele, e fala assim, Pedro, lança a rede, se tem uma coisa, que não tinha em Pedro, nessa manhã, era a força, porque ele tentou, a noite toda, e Jesus está dizendo para ele, lança a rede, Pedro está tão frustrado, que ele vai falar, para Jesus assim, a noite toda, nós lançamos redes, e nada apanhamos, eu vou lançar, aí ele fala, está na Bíblia, mas vai ser segundo, a tua palavra, você tem noção, que é um profissional, que está falando com o mestre, ele está querendo dizer assim, a noite toda, o que eu mais fiz, foi lançar a rede, e quando não dava para me lançar, eu dava a ordem, lança, 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 aqui ele está querendo dizer o seguinte, Cristo, Jesus, não sabia que ele era o Cristo ainda, Jesus, no meu nome não deu certo, no nome de André, também não deu certo, essa lançada de rede aqui, vai ser no teu nome, e no meu nome, que deu errado, eu estava com muita força, e hoje fraco, no seu nome, eu vou lançar, Pedro lança, está na Bíblia, quando ele lança a rede, na hora que ele vai puxar, não dá conta, ele não consegue puxar, puxa Pedro, não é porque ele está fraco, é porque a rede encheu de peixe, fala com alguém que está perto de você assim, e não demorou para a rede encher, quando que a rede encheu gente? quando ele obedeceu e lançou, ele lançou a rede, e o céu moveu os peixes, para dentro da rede, mas na hora que ele foi puxar, na hora que ele pegou o peixe, preste atenção no que eu vou falar aqui, na hora que ele pegou o peixe, que ele não consegue puxar, o céu pega ele, Pedro, pega o peixe, e Deus vai pegar o Pedro, que tem um propósito na vida de Pedro, nessa manhã, e aí quando ele não consegue puxar, ele faz uma coisa, que revela, porque que ele vai ser o primeiro pastor da igreja, a saber a igreja primitiva, o primeiro pastor é Pedro, mas começa aqui ó, porque na hora que ele não consegue puxar, mas vai ser puxado por Cristo, a vida dele é uma rede, ele faz um sinal, para André, e para os outros companheiros, que estavam com ele, na noite da frustração, eu não sei se essa pregação vai ter glória a Deus, se vai ter aleluia, como que vai ser, mas eu preciso te falar algo aqui, a rede só encheu, porque o céu sondou o coração de Pedro, como assim pastor, Deus sabia que ele tinha humildade, suficiente, para que quando aquela rede enchesse, lembrasse, de quem esteve com ele, quando a rede estava vazia, e ele não vai chamar outra pessoa, para ajudar a puxar a rede, a mesma pessoa, que estava com ele, quando deu errado, agora que deu certo, ele lembra, eu estou pregando aqui para vocês, está sendo filmado, vai para o mundo todo aí, então escute isso aqui, tem um mal, que tem que sair da nossa vida, e nem é demônio, mas é um mal, a gente quer, colocar no cenário, quando dá certo, pessoas que não estavam presentes, na noite da frustração, a gente quer sair convidando todo mundo, porque agora deu certo, não, não, lembra de quem estava com você, quando deu errado, essa pessoa, que tem que estar com você, na mesa da honra, sabe aquela pessoa, que vinha a pé com você, para o culto, e quando você compra o carro, compra a moto, você tem que lembrar, dessa pessoa, é dela que você tem que lembrar, não é falar assim, agora vou dar carona para todo mundo, calma, antes de dar carona para todo mundo, lembra de quem andou a pé com você, na hora que você arrumar um din-din, na hora que cair seu piques, na hora que o negócio virar, você tem que lembrar, de quem estava com você, quando você tinha vontade, de comer uma pizza, a vontade estava lá, mas o dinheiro não estava, mas esse parceirão estava, esse amigão estava, e assim como você e ele, viveu noites de frustração, você e ela, viveram noites de frustração, quando esse cenário virar, porque vai virar, porque é uma quarta profética, quando esse cenário virar, você vai lembrar, do número do telefone, daquele amigo, que subiu o monte com você, daquele amigo, que apoiou você, que você chora aqui, está aqui meu ombro, daquela pessoa, que ficava acordada, de madrugada, você desabafando, e ela te aconselhando, é essa pessoa, que você vai lembrar, quando a roda girar, quando o cenário mudar, você vai lembrar, de quem esteve, ao seu lado, nos dias difíceis, a gente quer que quando der certo, a gente quer esfregar a vitória, na cara de, para, não, não, comemora, com quem esteve, ao teu lado, quando deu errado, ele faz um sinal, e na hora que ele, chega o reforço, eles vão, dividir o peixe, metade para um barco, metade para o outro, antigamente, era muito comum, acontecer isso, quem é das antigas, lembra, se a gente estivesse, andando na rua, de dois, se achasse um dinheiro, tinha que rachar no meio, estavam os dois, pegando o mesmo sol, estavam os dois, passando a mesma prova, ó, se achou o dinheiro, então é meia meio, estamos juntos, era assim, hoje, se não vigiar, pisa na nota, e fala, depois a gente se vê, vai com Deus, com emoção, você, não, jogou peixe, para o barco de André, ficou com a metade, aí Jesus olha para ele, tipo assim, pegou, peguei, é o que você queria, a partir de hoje, você não vai ser mais, pescador de peixe, você vai ser pescador de homens, você vai ser pescador de almas, é tipo assim, você pegou o peixe, sim, e meu pai te pegou Pedro, a partir de hoje, você vai ser pescador de homens, vamos voltar, vamos, quando eles desembarcam, acontece uma cena extraordinária, qual? Pedro começa a deixar algumas coisas para trás, nessa mesma manhã, ele deixa o barco, a rede cheia de peixes, e está escrito isso, ele vai seguir Jesus, deixa tudo para trás, por que que ele seguiu Jesus, se o peixe é o que ele queria, o peixe está aí, por que que ele segue? porque ele é inteligente, ele é inteligente, ele compreende que aquele peixe é momento, provisão, o que fez aquele peixe vir pela manhã, foi o provedor, e o provedor está ali, o peixe está aqui, ele fica ali, entre a provisão, e o provedor, provisão acaba, provedor é para sempre, peixe é momento, Cristo é sempre, ele deixou o momento, para seguir o para sempre, e ele foi atrás da fonte, e ele vai passar, a andar com Cristo, um período aproximado, de três anos e meio, e ele vai ser escolhido a discípulo, para não mais pegar peixe, mas para ser, o ganhador de almas, e aí diz a Bíblia, que esse Pedro vai passar, como todos nós que estamos aqui, para você parar de se cobrar tanto, se culpar tanto, e entender que embora você é cristão, que você também é ser humano, e o Pedro, que vai ter uma caminhada, ao lado de Jesus, não é ao lado do pastor Roberto, de Jesus, ele vai ter momentos positivos, e negativos, Jesus vai na casa da sogra de Pedro, e Pedro vê, Jesus cura a sogra de Pedro, na frente dele, ele vê, Pedro vai ter aquela experiência, do sobrenatural, de caminhar sobre as águas, por um período também, ele acabou se afundando, mas Jesus salvou o Pedro, que ia se afundar, Pedro, eu até anotei aqui, Lucas 22, 31, Jesus olhou para Pedro, e falou, Pedro, o diabo pediu, para se ir andar, com a tua vida, mas eu roguei ao Pai, por ti, para que ele não te tente, Jesus, rogando ao Pai, pela vida do Pedro, vocês se conhecem de Bíblia, sabem, que na noite que Jesus foi traído, Pedro tira uma espada, a espada, na cintura de Pedro, Jesus nunca disse para Pedro, tira essa espada, mas quando Pedro tirou a espada, e usou de uma forma indevida, que foi para cortar a orelha de uma pessoa, para defender Jesus, como se Jesus, precisasse de uma defesa, aí Jesus vai repreendê-lo, e vai dizer, Pedro, guarda essa espada, se eu quisesse, eu rogava ao Pai, e ele mandava anjo aqui agora, e me defendia, Pedro, na noite em que Jesus foi preso, você conhece de Bíblia, ele vai negar Jesus três vezes, agora, pior que negar Jesus três vezes, pior que ter aquele momento, que ele afundou, pior que cortar uma orelha, que não era para cortar, que é a orelha de Malco, João capítulo 21, versículo 3, Pedro de novo, com seis discípulos à sua volta, um deles João, ele vai dizer, eu vou pescar, três anos e meio, depois que Jesus tirou ele de lá, e o eu vou pescar, em João 21, 3, é Pedro dizendo assim, eu vou voltar, para o lugar, de onde Jesus, me tirou, ou seja, eu vou retroceder, tinha seis discípulos, na volta dele, ninguém ousou falar assim, faz isso não, não volta lá não Pedro, voltar, ele te tirou da pescaria, agora é pescador de alma, ninguém falou nada, pelo contrário, quando Pedro fala, vou pescar, singular, o seis entra, o coletivo, entra no plural e diz, nós também iremos contigo, e ali está revelando, o perfil de um líder, porque Pedro, ele ia ser líder, ele ia apacentar as ovelhas, e olha a revelação, do perfil de um líder, até, indo, onde não é para ir, haverá seguidores, e aqui eu ligo um alerta, para essa igreja, e para a igreja de Cristo na terra, você que é líder, de algum departamento, você que é líder de igreja, você que é líder na família, ou na empresa, escuta o que eu vou te falar, a decisão de Pedro, que foi errada, levou, seis pessoas, a cometerem o mesmo erro, o que eu vou te falar aqui, é para te assustar, não tem problema não, fica tranquilo, vai dar tudo certo, é para te assustar, o que eu vou te falar, lá vai, por mais que você se sinta, hoje aqui me ouvindo, a pessoa mais fraca da terra, tem gente que se espelha em você, quer ver uma coisa, existem pessoas, que mandam um zap, uma para a outra, vai no culto hoje, a pessoa do outro lado fala, não, eu também não vou, não era para ser assim, mas, é aquelas pessoas, que só caminham, quando tem um mais forte, guiando, aquele que tem uma característica, de liderança, tem gente que se ele parar, a casa toda para, agora, o perigo está aqui, porque são seis pessoas, que poderiam dizer para Pedro, ô Pedro, eu já te vi andando, sobre as águas, ô Pedro, ele curou sua sogra, ô Pedro, nós vimos ele multiplicar, nas nossas, na nossa frente, pães e peixe, Pedro, nós já vivíamos tanta coisa, voltar para o mar, para a pescaria, Pedro, é retroceder, faz isso não, quando você, você tem a oportunidade, porque o Pedro fala, eu vou, é singular, sozinho, ninguém tem nada a ver, com o meu problema, mas quando seis vão, ele aceita ir com ele, você sabia, que quando você estiver aí, eu não quero mais igreja, eu não quero mais pregar, eu não quero mais louvar, eu não quero mais dançar, eu não quero mais, você sabia, que até nessa hora, porque isso é uma crise, o ser humano tem, você sabia, que até nesse momento, de crise, já que você quer gritar, já que você quer parar, então, faz igual Elias, o que que Elias fez? Ele olhou para o servo dele, e falou assim, fica aqui, porque eu vou sozinho, para o deserto, ou seja, você não tem nada a ver, com essa minha situação, então eu não vou sair, gritando para todo mundo, eu não vou sair, colocando lá, nos status do WhatsApp, para todo mundo ler, e saber, que eu vou parar, que eu parar, porque é uma crise, e vai passar, então, grita sozinho, porque tem muita pessoa, à sua volta, que se te ouvir, falando que vai parar, ela também vai parar, que se te ouvir, falando que vai separar, ela também vai separar, você tem noção, que você, por mais fraco, que se sinta, você pode, influenciar alguém, e não influenciar, positivamente, negativamente, sabe o que que Pedro faz, João 21, para nós correr para o fim aqui, sabe o que que Pedro faz, ele vai, e sabe o que que seis discípulos fazem, vai atrás, Lucas capítulo 5, três anos e meio antes, eram dois barcos, nesse dia um só, e lá foram eles, e era de noite, e o Pedro, e o Pedro, me dá rede aqui, me dá rede, e fezado, quem nunca, irado, quem nunca, me dá rede, lançou, nada, de novo, lançou, nada, lançou, nada, vai você, nada, você, nada, você, nada, nós todos juntos, nada, gente, é nessa hora, que vem aquela lembrança, você lembra daquela vez, que nós ficamos a noite toda, mas hoje não é, a gente parte para o nível da ignorância, mas hoje não é um déjà vu, não é cena repetida, lança de novo, nada, deixa comigo, nada, 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 de manhã, pegou alguma coisa, mais uma noite de frustração, não é a primeira vez, esse cenário, ele já está se repetindo, vamos voltar Pedro, vamos voltar, vamos voltar, Pedro nessa hora, ele está sem a túnica, ele está com calção e sem a túnica, a túnica está dentro do barco, eles estão voltando, todo mundo calado, está escrito João 21, que eu vou ler aqui, falar aqui, quando eles estão a 90 metros, desembarcarem, quem está lá? Escuta, quando eles estão chegando a 90 metros, quem está lá? Me ajuda aí, fala assim, quem pastor? Fala mais forte, quem pastor? O que sempre estará, quando dá errado? Quem? Na hora que a polícia fala, a casa caiu, no meio dos entulhos, parceiro vai embora, marido foi embora, a esposa do Kis, foi embora, quem fica, quando dá tudo errado? o que sempre esteve, nos nossos melhores, e piores momentos, Jesus está ali, e está esperando ele, está esperando ele, e a 90 metros, de chegar em Cristo, Jesus olha para eles, e fala assim, tem alguma coisa, de comer aí? leia esse texto, depois na sua casa, porque está escrito assim, que enquanto Jesus está perguntando, se tem lá, Alisson, atrás de Jesus tem, peixe e pão na brasa, você não tem noção, que eles foram buscar algo cru, e que do lado de cá, tem algo preparado, você tem noção, que eles estão fora da direção, e foram buscar algo, e enquanto eles foram buscar algo, para preparar, do lado de cá, já tem algo preparado, não precisa de me responder, esse barco seu, está na direção de Deus mesmo? não precisa de me responder, algo preparado, e eles foram buscar, para preparar, aí Jesus, eles ficam parados, a 90 metros, está em João 21, me dá alguma coisa, de comer, e eles gritam de lá, nós não apanhamos nada, a noite toda, não pegamos nada, eu creio que Jesus, fez igual estou aqui, vocês não tem, vocês não tem condição, de dar comida, para o filho do homem, mas o filho do homem, tem condição, de dar comida, para cada um de vocês, olha o grito dele, olha o grito dele, ei, está assim na Bíblia, ei, lança a rede, eles estão a 100 metros, 90 metros, melhor dizendo, de chegar, desembarcar, eles estão no raso, estão aonde? não é o caso, de Lucas 5, que ele falou, é lá no mar alto, agora eles estão no raso, aí ele vai falar assim, lança a rede, do lado direito, onde? no raso, um dia ele falou, para os discípulos, pastor, sem mim, nada podeis fazer, o dia que deu certo, no cenário da frustração, foi segunda palavra dele, de novo ele está falando, vou repetir, de novo ele está falando, você tem noção, que eu estou pregando, para pessoas, que está passando, de novo, uma fase difícil, mas de novo, ele está falando, mas de novo, ele está falando, eu sei que você está perdendo, de novo, mas de novo, ele está falando, e assim como você, venceu uma vez, você vai vencer de novo, aí ele, aí ele, lance essa rede, do lado direito, do barco, irmão Pedro, está calado, eles lançam a rede, do lado direito, no raso, e vem, dá até para contar, esse milagre, está escrito na bíblia, e vem, 153, grandes peixes, na primeira, nem dá para contar, mas nessa, fez questão, de deixar os números, 153, aí tem um detalhe, grandes, os peixes grandes, não estão ali no raso, está lá no maral, eu vou repetir, o peixe grande, não está ali, está lá no maral, entendo o que eu vou falar, que eu vou falar, calma, para você vir, no jeito que você quiser, reagir, o peixe grande, não está aqui, mas o grande, está aqui, o grandão, da galiléia, está aqui, ou, o filho, daquele, que disse, para o grande, peixe, pegar o irmão Jonas, está dizendo, olha, vocês estão no raso, mas aquilo, que você viveria, lá no profundo, eu vou te dar, uma experiência, hoje no raso, porque quem está falando, sou eu, espirituais, vão pegar isso aqui, sabe, quando você está, querendo montar, um negócio, e alguém, diz assim, missionário, William, não dá, para montar aqui, não tem movimento, a pessoa, está certa, não tem movimento, mas o que movimenta, está lá, não é sobre o lugar, se é raso, ou profundo, é qual voz, está te direcionando, para que o cenário, da frustração, vira cenário, de honra, de novo, levará, e a sebe, que levará, se é, você tem noção, que existem pessoas, que abriram, grandes empresas, em grandes lugares, e que também, não deu certo, mas você, já assistiu, por aí, pequenas empresas, grandes negócios, depende, quem está, te direcionando, nesse projeto, porque, se é Cristo, que está na frente, liberando, uma palavra, no raso, vai dar certo, glória, eu vou, profetizar, na tua vida, se for no beco, vai dar certo, a rua, não tem movimento, ele vai colocar, as pessoas lá na rua, ela vai ficar mais movimenta, vai dar certo, ei, ele te trouxe aqui, para dizer, eu vou fazer parte, desse projeto, e eu vou colocar, coisa grande, dentro da tua rede, vai ter testemunho, aí, a varagas, sebe, que levará, se, deixa eu finalizar, aqui, quando, vem, 153, grandes peixes, João, olha para Pedro, e fala, Pedro, é ele, porque, a ovelha, conhece a voz, do pastor, queimou o coração, do irmão João, o João, diz, Pedro, é ele Pedro, porque, ele estava vivendo, uma característica, de alguém, que se desvia, que perde, essa sensibilidade, por um momento, de quem está falando, aí João, é ele, Jesus está aí Pedro, a vergonha, de Pedro, na hora, foi tamanha, que diz a Bíblia, que ele colocou a roupa, e deu um mergulho, e começou, a dar umas braçadas, em direção a Jesus, como o nome disso, é graça, favor imerecível, ele vai chegar molhado, vai chegar como? sem saber, que já tinha uma fogueira acesa, até nisso, ele cuida, o Pedro vai chegar, todo molhado, os discípulos, com 153 grandes peixes, e ele, gente, está preparado, aqui para vocês, está? Pão, e peixe, e hoje está na brasa, peixe assado, enquanto vocês, comem o peixe assado, Pedro, vem comigo, Pedro, eu preciso te fazer, três perguntas, a mente de Pedro, é uma mente comum, igual a minha sua, então, eu conjeito, e tudo, que na hora que Jesus, prepara para as três perguntas, a mente de Pedro, já vai, porque me negou, três vezes, porque voltou a pescar, porquê Pedro, cortou uma orelha, que não era para cortar, ele vai me perguntar, essas coisas, primeira pergunta Pedro, e eles lá, participando do banquete, e ele aqui com o Pedro, Pedro, tu me amas, mais do que eles, ele, te ama, segunda pergunta, tu me amas, te amo, pode observar na Bíblia, na terceira, terceira e última pergunta, Pedro, tu me amas, a terceira, arrebenta a gente, ele não responde, como na primeira e na segunda, ele fala, Senhor, tu sabes que eu te amo, sabe o que é, se tu sabes pastor assim, é isso aqui ó, eu te amo, mas eu não sei o que eu estou fazendo aqui, eu não sei, porque eu voltei a pescar, não sei o que deu na minha cabeça, é como diz o apóstolo Paulo, tu sabes, é o apóstolo Paulo dizendo, o bem que eu tenho que fazer, se eu não faço, o mal que eu não posso fazer, se eu faço, é o Pedro dizendo, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, mas eu te amo, é alguém dizendo assim, eu estou tudo errado, mas eu te amo, e eu não sei te explicar, é o Pedro dizendo, entre linhas né, é ele dizendo, não sei te explicar, o que é que eu estou fazendo aqui, não era para me voltar a pescar, não era para me te negar, eu não sei, mas eu te amo, é varácebe, que é levarácebe, Jesus olha para ele, e vai dizer assim, eu tenho uma coisa para te dar, que eu dou para quem me ama, passando o que está passando, ei minha gente, eu me coloco a pensar, se fosse no Brasil, ah se fosse no Brasil, não tinha isso para o Pedro hoje, mas ainda tem na Bíblia, e ainda tem para uma igreja séria, uma igreja simples, uma igreja santa, e uma igreja que tem Cristo, insistindo com o Pedro, ele olha para Pedro, e fala, Pedro, e já que tu me ama, fazendo tudo errado, desse jeito, eu tenho algo para te dar, senhoras e senhores, se fosse hoje no Brasil, Pedro ia ganhar banco, disciplina, três, cinco, seis meses, um ano de banco, porque ele desviou, mas quando Jesus olha para ele, diz, Pedro, sabe o que eu tenho para ti? O que? E ali, perna tremendo, Pedro suando, e Jesus vai dizer assim, olha, eu tenho para ti ovelhas, para você apacentar, tu pode apacentar as minhas ovelhas, você vai ser o pastor, que vai por um período, me substituir, por quê? Porque eu vou retornar para o pai, mas quem vai tomar conta, da igreja primitiva, é você Pedro, quem aqui que está me ouvindo agora, ou vai estar ouvindo pela internet, daria a chave da igreja, para alguém que afundou, quando foi ousar caminhar sobre as águas, daria a chave da igreja, para quem cortou uma orelha, que não era para cortar, quem aqui daria a chave de uma igreja, daria uma família para ser pastoreada, por um homem que por um período, o diabo falou na boca dele, por um homem que, desviou por um período, e voltou para onde não era para voltar, quem aqui daria a chave da igreja, olha gente, se nessa terra não tem quem der, Cristo está dizendo, eu estou entregando para Pedro, qual que é o nome disso pastor? Graça, não é sobre você Pedro, é sobre mim, você não merece, mas papai do céu te dá mesmo assim, porque onde abundou o pecado, superabundou, superabundou, a graça de Deus, depois disso, passado alguns dias, Jesus volta para o céu, vai para a direita do Pai, onde Ele está, como nosso advogado, passado alguns dias, depois disso que eu estou falando aqui, Ele havia dito para Pedro e companhia, vocês fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder, não era fácil ficar em Jerusalém naqueles dias, Ele ficou, não só ficou, como pegou algumas pessoas, e foi para um cenáculo, e disse, vamos lá para a festa de Pentecostes, vão, e eles foram, Pedro está sentado juntamente com os discípulos, são 120 pessoas reunidas, o Pai, o Filho, e o Espírito Santo, vê os nossos irmãos reunidos no mesmo lugar, quando a gente se reúne assim, em comunhão, isso move os céus em direção à terra, ó com o bão e com os tuave é, que os irmãos vivem em união, quando o Pai, o Filho e o Espírito Santo, os viram ali, reunidos no mesmo lugar, em meio a perseguição, e eles lá, o Pai decide derramar o Espírito Santo neles, estava todo mundo sentado, como vocês estão, de repente, chegou a hora do Espírito Santo vir, como nunca veio antes, porque no Antigo Testamento, ele via em porção, manifestava e retornava, manifestava e retornava, o Pai vai dizer para o Espírito, ó Espírito Santo, vai, é vai e retorna, não, vai e faz morada, é vará e a sebe, que levará a sebe, é para descer, igual descia em Davi e voltava, não, é para fazer morada, é para descer, igual descia no Samuel e voltava, não, é para fazer morada, Espírito Santo, não vai naquelas paredes, construída por mãos humanas, mas vai nos meus filhos, porque eles são templos seus, vai Espírito Santo, vai Espírito Santo, e o Espírito Santo, vai pousar neles, e eles vão ser cheios do Espírito Santo, finalizo agora, nessa hora, alguém que estava sentado, tentou levantar, e quando foi levantar, começou a cambalear, está escrito isso, gente, está escrito também na Bíblia, Salmo 105, me parece que o verso 15, não toquei nos meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas, se você não é dos mistérios, sabe, não critica quem é, porque assim como nos dias de Atos 2, e nos dias do profeta Samuel, que o sacerdote julgou Ana, achando que era bebida, lá em Atos 2, alguém está cambaleando, e quem não envolve naquilo, fala de quem envolve, aí alguém olha e fala, uma hora dessa esse povo bêbado, uma hora dessa esse povo bêbado, gente, a gente, o que a gente sente aqui, vinho, pode colocar o vinho mais caro aí na boca, não vai provocar essa sensação, é inexplicável, como foi louvado aqui, quem já provou, ou já pisou, no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver, esse mover que a gente sente aqui, senhoras e senhores, crack não proporciona, não, 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 cocaína não proporciona, esses arrepios que você está sentindo aí, maconha não proporciona, essa vontade de chorar, school beats não proporciona, levar a sebe que levará, é, não há que na terra, há uma droga, não há êxtase, não proporciona, ô glória, essa nova droga que inventaram aí, que a pessoa fica ali, travada, não, 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 não compara, não, não, não tem como comparar, o que a gente sente aqui, o apóstolo Paulo já dizia, não embriagueis, não embriagueis com vinho, que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo, enchei-vos do Espírito Santo, se está vazio, eu te dou um conselho, O craque não preenche o vazio da alma A cocaína não preenche o vazio da alma Um vão ficar comigo também não vai preencher o vazio da alma Mas o amigo Espírito Santo preenche O amigo Espírito Santo preenche Ele preenche Fica de pé por gentileza Fica de pé por gentileza Eu não sei como você veio aqui para esse culto Mas Deus te trouxe aqui para dizer Não pare, não pare, não pare, não pare, não pare, não pare, não pare Porque alguém que está querendo parar Deus está querendo é te usar Você está querendo parar Deus quer te levantar E Pedro se levantando Pedro se levantando Pedro vai ser o pregador de Atos 2 Vai ganhar quase 3 mil almas Ei! O que é 153 grandes peixes Diante de 3 mil almas O que Deus vai te usar é muito mais O que Deus vai te usar é muito mais Deus vai te usar muito mais Eu queria te fazer um convite Glória Eu queria te fazer um convite Você que precisa Que precisa De força Que só Deus sabe que você está tentando Você que sente que as forças Foram embora Mas quem quer vir aqui na frente Como Pedro agora Representando um Pedro dos dias atuais Eu queria que você saísse do seu lugar Porque eu quero orar E a minha oração vai ser de fortalecimento A minha oração vai ser de renovo A minha oração vai ser de encorajamento Se você aceita Dá um passo aqui à frente Deixa eu ver você que quer Você que quer Que você quer ser cheio do Espírito Santo Você que está buscando em N lugares Resposta E nessa quarta-feira profética Tem resposta de Deus Que Deus te dê força Que Deus te dê o encorajamento Que Deus te dê renovo Você que está querendo parar Você que está pensando em desviar Você que só Deus sabe Como você entrou aqui hoje Você que se sente Esse Pedro Que está fazendo tudo certo Mas o resultado não está vindo Elevarai a sébia Deus conhece a tua estrutura Deus conhece a tua estrutura Louvado seja o nome do Senhor Eu vou orar pela tua vida Eu vou orar pela tua vida Mas vai adorando a Deus Vai adorando a Deus Quem sabe o nome do Senhor A mãe desceu Nada pesquei Parecia ser apenas Mas um dia Como qualquer outro Estava cansado Sem forças Sem forças Desanimado Decidi Larga tudo E parar Os obreiros Que quiserem Podem estar orando As pastoras Ora pelas pessoas Deus conhece a tua estrutura Vamos orar pelo povo Ora pra Deus da força Sabe o que está fazendo Ora pra Deus da força Ora pra Deus da força Pega o que está fazendo Pega o que ele te entregou E volte para o mar E é o teu lugar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te ouvir Quem mandou? Quem mandou largar a rede? Quem mandou? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te ouvir Filho, eu vou te ouvir Deus conhece a sua estrutura Deus sabe Ele sabe até onde você aguenta Você que sabe Louva, louva, louva Deus conhece Deus conhece tua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Não pare Ele está vendo Ele está vendo Olhou todas as tuas lágrimas E mandou eu te falar Pega o que ele te entregou E volte para o mar Que é o teu lugar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar O tempo da honra O tempo da honra está chegando 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 Ele está entrando nesse barco Ele está falando para esse barco Ei, ei A noite da frustração está passando Oh, filho Ele tem uma palavra para ti Essa noite Oh, filho Ele tem uma palavra para ti Hora de parar Eu sei que é difícil prosseguir Quando tudo te faltar Esse cenário vai mudar E a tua hora chegará Há um tempo pra tudo Eu vou largar a rede Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou? Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho Eu vou te honrar Fica aqui Coloca a mão no seu coração Deixa eu orar pela tua vida Meu Deus Eu quero orar por essas pessoas Que estão aqui na frente Meu pai E assim como o Senhor Foi de encontro a Pedro Vai de encontro a cada coração E cada vida Que se encontra aqui na frente Essa pessoa Que está fazendo de tudo Meu pai Para que dê certo No nome dela Não está dando Mas no nome de Jesus Vai dar Vai dar certo Na vida espiritual Vai dar certo Na vida profissional Vai dar certo Na vida familiar Na vida sentimental Vai dar certo Vai dar certo Nos estudos Nos projetos Nos sonhos Na vida financeira Também vai dar certo Pai eu profetizo Força 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 Vai levantando E vai enchendo o vaso Para avançar Para conquistar Para vencer Enche ele Enche ele de força Agora De força Agora Renova Esse homem Agora Enche esse homem De força Agora Enche ele De força Agora A força Que ele precisa Agora A força Meu pai Espiritual 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 Meu Deus Em nome de Jesus Para ele profetizar De novo Para ele profetizar De novo Enche ele Da tua força Enche ele Meu pai Tu sabes Que ele te ama Ele tem dito Isso Te amo Senhor Só tu sabes Meu pai Os vales Os montes Mas toma ele Na tua presença Hoje Com força Com força Com força Com força Enche ele Do teu espírito Agora Enche ela Do teu espírito Santo Agora Enche a alma Dela Enche a alma Dela De novo De esperança Em nome de Jesus Cristo Ei Você não é Uma frustração Você não é Uma vergonha É a mentira Do diabo Que não vai dar certo Deus está entrando No barco Da tua história Hoje E está mudando O quadro Elevará E a sebe Que elevará A sebe Cheio do Espírito Santo Cheio de força Ousadia Coragem Ousadia Coragem Força Avivamento Resposta Presença Que Deus te abençoe Te guarde Que ele te visite Com a presença Do amigo Espírito Santo Agora Onde tiver Um coração Sensível Onde tiver Uns ouvidos Abertos Para receber Seja cheio Impactado Pela presença Do Espírito Que desceu Em Atos 2 Assim como ele desceu Em dias de pentecostes Hoje ele desce Sobre a tua vida Sobre a tua casa Sobre a tua empresa Sobre o teu casamento Sobre os teus filhos Assim como Joel Profetizou Filhos e filhas Profetizam Profetizam Já estamos vivendo Esses dias Profetizamos Profetizamos Vitória 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 Nessa quarta-feira Profética De Deus Sobre a tua vida Recebe Renovo Espírito Santo Recebe Renovo Espírito Santo Espírito Santo Seja impactado Batizado Renovado Seja cheio Do Espírito Santo De Deus Você que pode Retorne ao seu lugar E quem pode Aplauda e glorifique É o nome de Jesus Cristo Meus irmãos Se assente Pois nós já estamos Quase terminando Tem renovo na casa Isso Você que há muito tempo Não fale línguas Fale agora Fale agora Ei Você que não foi batizado Seja batizado agora A ti toda honra A ti toda glória E a ti todo louvor Senhor Louvado seja o teu nome Louvado seja o teu santo e poderoso nome Pai Meus irmãos O horário não nos permite Avançar né Já deve avançarmos um pouquinho De nosso tempo Só quero saber se nessa noite Alguém que está afastado dos caminhos do Senhor E que quer retornar essa noite Que quer se levantar como Pedro se levantou agora Você que está afastado e quer voltar aos caminhos do Senhor Dê um passo aqui a frente Tem alguém sim O governo é o primeiro já vindo Temos mais alguém Pastor eu quero voltar Eu quero ser Eu sou esse Pedro aí pastor Que o Senhor pregou Eu sou esse Pedro aí Está vindo o segundo Eu sou esse Pedro pastor Eu preciso Eu preciso Cadê você Eu entendo que eu tenho que me levantar Eu não posso ir te levantar Mas você pode fazer igual o Pedro E Pedro se levantou Quem sabe alguém não vai ler assim E o fulano levantou E o Bertano levantou A sua vez Cadê você Você que quer aceitar Cristo Você que nunca fez isso De vir na frente de uma igreja Levantar as suas mãos para Jesus E passar a ser um cristão Cadê você Temos mais alguém Cadê você que quer dar um passo aqui na frente Pastor Eu sou esse Pedro aí Eu me levanto Cadê Temos alguém Você está entendendo Que o que Deus tem para ti É um ministério O que Deus tem para ti É uma chamada Você está entendendo isso? Tem alguém? Está vindo nosso amigo aí Onde está a quarta pessoa O que Deus tem para ti É muito mais do que 153 grandes peixes Que Deus tem para ti Ele te fará um pregador da palavra Um pastor Uma missionária Um profeta Uma ministra de louvor Um pastor de igreja E não só isso Ele vai te honrar Profissionalmente Familiarmente também Mas eu não posso aí Te levantar Esse é aquele momento Que o Pedro tem que se levantar Você que entende Pastor Eu preciso Eu sou esse Pedro Ele vai te honrar Tchau Eu sou algum Amor Então É Me vá... Tchau E aí Desde Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto